santos não devem ocupar o lugar de Deus, coisas do tipo missa em ação de graças a Deus e a Nossa Senhora, deixe de ser herégei rapaz, diga uma coisa dessa não, a missa é ação de graças ao Pai, pelo Filho no Espírito Santo, a missa não é ação de graças a Nossa Senhora, não, mas eu quero agradecer a Nossa Senhora, eu quero agradecer a São Sebastião, eu quero agradecer a um determinado santo, por um favor que eu alcancei, muito bem, eu explico a você, missa em ação de graças a Deus, por uma graça alcançada dEle, por intercessão de Nossa Senhora, aí está certo, não existe missa em ação de graças a nenhuma criatura, Eucaristia significa ação de graças, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz ao Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, e ninguém faça a edição do meu vídeo, como fizeram com o coitado do padre do Frei Gilson, tiraram uma frase do contexto para incriminar o coitado, amo os santos, e como católico romano que sou, digo, é uma pena que uma pessoa que se diz cristão, que cristã não crê na comunhão dos santos, e não foi só o coitado do rabo pra muito tempo que sou. Obrigado.